Guten Abend! Big Itz! É verdade! Estamos na Suíça, estamos na região de Zurique, do cantão de Zurique, e agora estou aqui com a Maria e com o Josef. Eles são os meus vizinhos do andar de baixo e estamos quase a ir presos, porque na Suíça já não se pode fazer banulha a esta hora, mas ainda assim vamos fazer um directo para vocês. Eles são dois jovens portugueses que cantam nos bares aqui em Zurique. Eles estão a precisar de alguma divulgação e é por isso que estamos agora aqui a fazer este vídeo. Por isso, comecem já a partilhar e vejam bem os dotes destes dois jovens portugueses. Vamos a isso! Bora! Tchau! 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 3 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 Wow, palme!